O Instituto Profamília, com sede na Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista, 1561, no bairro Santa Cecília, realiza serviços de convivência, fortalecimento e vínculos entre familiares. Neste propósito, oferece à comunidade cursos de informática, aulas de futebol, violão, dentre outras atividades. Para angariar recursos e manter suas atividades, o Profamília realiza bazares, oferecendo artesanatos, roupas seminovas e peças decorativas. Então, queremos convidar toda a população para estar vindo conhecer nossos produtos. A gente tem o grupo de jovens que está organizando o bazar e também tem o grupo das senhoras que fizeram os panos de prato e confeccionaram alguns produtos para a gente estar vendendo. O bazar acontece nesta quinta e sexta-feira na sede do Instituto Profamília, no bairro Santa Cecília. O projeto atende mais de 130 famílias. Quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente abre o bazar e fechamos ele na sexta-feira às 18 horas. Então, é sexto o dia inteiro tem o bazar. E sexto o dia inteiro tem o bazar. A CIDADE NO BRASIL